Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Sinks aqui, continuando com vocês em Metal Gear Solid 5. Olha só, essa missão tem um especialista em supressão de ruído. Esse aqui é muito bom para fazer uma arma com silenciador, uma pistola que tranquiliza e tem silenciador infinito. Mas vai demorar bastante, mas pelo menos o especialista que precisa estar aqui. E é extraordinário, essa aqui é missão nova, não tinha. Com base na fotografia da última transição do informante, resgate o tubo de filme que contém informações confidenciais. Para investigar os extraordinários que apareciam em Cyprus. O man no fogo e o garoto que continua aparecendo onde eles não são bem-vindos. Aparentemente, eles eram os sujeitos de alguma pesquisa secretária realizada pelo Kremlin. Infelizmente, isso significou que nosso informante pegou a atenção do diretor do KGB, S. E eles levam ele fora antes de que nós pudemos fazer contato. A boa notícia é que ele colocou um reporte em um canister de filme e colocou em algum lugar em Spookmake Keep. Justo antes de que ele morreu, ele transmitiu a V.I. de um lugar de escondimento para nós, mas o data foi cortada parte do caminho. A imagem é longe de claro, mas pode proporcionar a informação que precisamos. Nós vamos analisar a informação mais para tentar acertá-lo, mas por agora, vamos para a Spookmake Keep. O KGB já dispostou a Spetsnat Squad para retirar esse canister de filme e cobrá-lo tudo. Boss, não há tempo para gastar. Vamos para a Spookmake Keep e usamos a V.I. como uma clua para encontrar e retirar esse cartão. Por que o KGB estava tão móvel? Como o cara estava no fogo e aquele filho se conectou com o plano de Spookmake Keep? Se nós pudermos pegar esse reporte, nós pudermos lançar tudo em aberto. Então, nós pudermos lançar as últimas remanências do Spookmake Keep e os phantoms que ele deixou por trás. Beleza, vamos lá então galera, nova missão. Deixa eu ver, acho que eu vou cair... Então isso aí pode ser que tenha bastante informação bacana aí para a gente, né? Vou pegar equipamento 2, mas mudar aqui a arma primária para... Tardo tranquilizando em mim. Tá, acho que eu vou com... Ah, vou com um carpeado encapetado aí mesmo. E... Sei lá, será que o cachorrinho não consegue localizar esse treco aí? Não sei, mas vamos lá. Podia ter colocado de dia, né? Sei lá, se for para encontrar alguma coisa. Bom dia, vamos lá. para nos enviar antes do final. Estamos trabalhando em analisar os dados, mas não há tempo para esperar. Um KGB Spetsnaz está também depois do objetivo. Boss, vá para Spookmate Keep e use a VI para lhe levar onde o canister de filmes está caído. É paramount que você retreve o objetivo antes do inimigo. Beleza então galera, chegamos aqui ao local. E... Bom, vamos lá, carpeado do demônio. Isso aqui está foda, hein? Bom, nosso alvo está aqui, né? Não sei para que eu coloquei isso, já que tinha o dourado ali, amarelo. Mas, realmente, ele está correndo mais rápido com a... CGM, acho que é isso. A Javelin lá, né? Está bem devagarzinho. Quer dizer, acho que... parece que não vai ser muito fácil não, hein? A Quiet que está lá, velho. Você chegou ao seu destino. Acho que eu ia ter trazido... Eita porra... O dog mesmo. Acorda, safado. Mentira. É o contrário. velho. Puta merda, velho. Tá aparecendo muito esses caras agora, velho. Espera agora. Minha nossa. Puta que pariu, velho. Desceu, cara. Ah, já era, já era. Ai, que merda, hein, mano? Parece que vai ser bem mais complicado do que eu esperava, hein? Beleza, vamos lá então, galera. Tentar mais uma vez, né? E, mano... Vai ser complicado, hein, pessoal? A gente dos caras com a armadura fudida lá, velho. Que merda. Olha isso, mano. Ó, aquele lá dá pra pôr pra dormir, né? Agora o problema é esse cara, mano. Deixa eu ver. Abreche no pescoço dele. Será que vira? Hello. As pernas, a coxa, será que... É meio desprotegida? Não sei. Sei que se ele vir mais pra cá fica mais fácil, né? Tem que ter alguma brecha em algum lugar, velho. Pô, tá trazendo mais um grandão, velho. Que merda, velho. Mano, não pode ser que aqueles caras estão vendo aquele maluco dormindo, velho. Tá, esse aqui tá vindo mesmo, hein? Caraca. Tá, esse aqui tá vindo mesmo, hein? Caraca. Eu vou ter que mudar minha estratégia, velho. Eu vou ter que mudar minha estratégia, velho. Ah, não tem jeito não, mano. Sabe o que eu vou fazer então, galera? Vocês vão ver, mano. Vou acabar com esses coram, mano. Cadê? Viajando aqui. Armas. Não é mais hora de brincar. Não é mais hora de brincar. Tá, não vim pra essa missão muito preparada, né? Pelo que vocês puderam ver. Essa aqui não é a 42, né? Ah, se bem que a Quiet deve estar com a arma nada a ver lá. Nem precisava ter trazido ela. Ela tinha que estar com a mesma sniper que eu, pelo menos. Análise completa. Enfimado. Enfimado. O mapa foi atualizado. Esses caras vão sentir a fúria, mano. Peguei isso. Se liga, galera. Sai louco. Morro. E agora a gente vai falar. Iconexer! Vamos lá. E agora vai! Sentir a violência dessa sonypa, galera. Você entende porque ele ainda não use. Agora vocês entendem por que ainda não usei, né? Sente a violência dessa sonypa, galera. Bom, queria fazer isso de uma forma mais discreta, né, mas... Os caras quiseram complicar. Ai, caralho! Nossa, tem muita gente aqui, velho, muito mais do que parecia, tá ligado? Não, Quiet, não atira no helicóptero, velho, eu posso, você não. Agora vocês vão ver o absurdo dessa arma, galera. Hahaha, mano, essa arma é do demônio, velho. Cê é louco? Ai, caralho, o que que tá atirando em mim? Ai! Caralho! Onde tá, velho? Ah! Toma, no cozinho, safado! Nossa, velho! Quase morri! Hello! Bom, vamos procurar agora o bagulho, né, mano? Não sei lá onde que eu posso achar. Ah, tá em algum lugar por aqui. Acho que era melhor ter vindo de noite, né, galera, sei lá. Não, esse aqui é um lampião. Aí, acho que daria pra gente procurar e, sei lá, né, de repente achar o bagulho. Tá anoitecendo aí. Tem óculos de visão noturna aqui, velho. Não. De repente ele pode aparecer, né? Opa! Hum, achamos. Vamos dar um rolezinho de carrinho amarelo. Do jipinho amarelo. Vamos lá em primeira pessoa, mano, Forza Horizon. Bom, foi uma ótima oportunidade pra eu usar essa Sniper, né, galera? Que eu não vinha usando em nenhuma missão, né? É, é isso aí, mano. Caramba. Essa Sniper é foda, velho. O bagulho até explode o helicóptero, cara. É, merecia um B de Binks, né, velho? Foi bem minha boca mesmo. Só que, né, mano, tive que apelar porque tá tenso, mano. Tem que mandar mais missão de expedição destruir esse traje aí, mano. Dos caras. Mas vocês viram que mesmo esse traje não segura uma bala da Sniper, né? Da Sniper fudidona aí. Sei lá, ela seria comparável a Barret, tá ligado? Questão de violência. Os hambúrgueres de Kazuhira ali. Que sucesso, hein? Opa. Pegando uns caras bons aí, hein? Mas vamos ver, né, o que tem nesse tubo aí, mano, que foi tão importante. Tinha uns caras bem barra pesada protegendo. Beleza. Deixa eu chamar o pirocóptero louco. Se bem que eu nem preciso chamar o pirocóptero louco agora, né? Já salvou mesmo? Vamos ver o que que vai ter aqui pra nossa alegria. Mais missão. Que emoção. Boss, eu tenho atualizado a lista de missão. Nós recebemos uma nova oferta de trabalho. Os detalhes estão no seu hidroide. Que bonitinho, Quarty. Opa, recompensa! E bônus diário, Elton diário. Beleza, bom, deixa eu ver que missão agora abriu guerra sem fim. Psss. Você é louco? Deixa eu ver as listas de missões paralelas. Abriu alguma importante? Não. Já fiz missão paralela pra caralho, hein, pessoal? Minha nossa senhora. Bom, mas é isso então, galera. Vou ficando porra aqui. Beleza? E, bom, das fitas K7 aqui, pessoal. Tô ligado que vocês querem ouvir algumas, né? Mas me digam aí quais... Ó, vou passar mais ou menos aqui pra vocês. E me digam quais vocês gostariam mais de ouvir. Porque, né, não dá pra gente ouvir tudo, né? Muita coisa. E tem bastante coisa aqui, né, cara? Aí me digam aí, assim, se eu ver um mais ou menos, né? Que a maioria entrou em um acordo em tal ou mais ou menos parecido, assim. Eu posso colocar, às vezes, em algumas missões, assim, no final de cada vídeo, uma fita. Vou vendo, né? Conforme os pedidos de vocês, eu posso deixar, às vezes, sei lá, uma fita em... Um final... Uma fita, né? No final de cada vídeo. Sei lá. Por exemplo... Um é que eu vi já que é interessante a gente ver. Ó, esse aqui é o corpo encontrado na unidade IA. Esse aqui eu tô interessado também. Vamos ver. Ok. Sim. Estranjelove estava fazendo pesquisa de A.I. naquele lab. Por que guardar isso até agora? Ok. Então, o que? Eu não estava trabalhando alone. Você tem que entender. Você tem que entender, certo? Eu não queria ir para ela para isso. É a minha força. Seja. Então, você não criou a A.I. que desejou levar a Suhalanthropus. Foi Estranjelove. O Som de Assof. Não estava em favor da A.I. control. Então, naturalmente, eles falaram. Estranjelove, ela... Ela... Ela se enganou e... Ela se enganou e... Como? Você não viu? Então você encontrou ela dentro dessa potta depois do fato. E você deixou a sua corpo para morrer lá? Ou talvez você colocou ela dentro desse potta. e depois disso. Eu... eu... eu pedi para ele não tirar ela de mim. Então ela foi morta por Skull Face, mas você perguntou bem e ele colocou seu corpo na poda de AI para você? Isso é verdade. Pathante. Você sabe, nós temos outra ideia. Que você matou ela. Eu? Eu não poderia matá-la. Você matou ela e colocou seu corpo na poda. Eu não poderia. Não me tratasse como um de vocês. Eu não posso apenas matá-la quando eu sinto como ela. Eu sou um... um humano normal. Oh, eu entendi. Então você apenas colocou ela dentro e esperou para ela morrer. Eu nunca fazia isso. Você quer dizer que ela matou ela? Sim. Ela acolou dentro da poda e fechou a porta. Ela não pode ser aberta de fora. Ela foi suicida. Suicida, eu disse. Ela se matou. Ela se entrou quando eu não estava olhando e... e se focou. Ela muitas vezes tentava fazer coisas assim. Mas quando eu percebi e abriu a porta, ela não estava respirando. Eu me assustou e fechou a pota de novo. Eu não consegui me daria para abrir ela novamente. Isso é verdade. Eu? Ela matou? O que está acontecendo com você? Eu entendi. Só me diga uma coisa mais. Você não conseguiu hoje? Ok, ok. Eu entendi. É uma memória dolorosa. Você não tem que responder. Só ouvir a pergunta. Você vê, nós examinamos as restos. Ela tinha uma dor na sua espada. Uma dor de novo. Uma dor de novo. Uma dor de novo. Ela tinha sido fechada e se torneu completamente. Isso significa que era muito antes de sua morte. Ela tinha um filho, não era? Eu... Eu... O que era o filho? O que era o filho? Como eu sei? Então há um filho? Eu... Eu... Não vi sua cara de novo. O que você nos comprou? Ele tomou tudo. Até meu filho. Eu não sabia que ele era nascido. Eu... Perciava... Tudo. Como grande ele pode ser? É quatro anos desde então. E você sabe que ele é um filho? Strangelove disse. E o seu nome? Nós o chamamos de Hal, mesmo que eu nunca vi o seu rosto. Bom, tem alguns que vocês estão vendo, né, galera, que estão em amarelo, que são importantes, né, vamos dizer assim. E, bom, mas tem muita coisa aqui, galera, eu gostaria muito de saber quais vocês gostariam de ouvir, né. E até a gente poderia até fazer uma live, quem sabe, né, um dia aí, ouvindo as fitas, né, cara, seria bacana. Ameaça de Eli, mano, essa aqui é complicada, ó, tem vários objetivos aí do, todo mundo se está dizendo, né, e tudo leva a crer que é o Liquid Snake, né, cara. Foda, mano, tem muita coisa para acontecer, cara, muita coisa mesmo, e eu vou ficando por aqui, vejo vocês então no próximo vídeo, falou!